Depressão, desesperança, baixa autoestima, acontecimentos estressantes, abuso sexual, são alguns dos fatores de risco para o suicídio. Se você está com raiva de si, se sentindo culpado ou culpada, com vergonha de ser quem você é, pode ser que esses sentimentos tenham a ver com alguns desses fatores de risco. Cuidando do que está lhe fazendo se sentir assim, através de um profissional habilitado para isso, a vida volta a ganhar novas cores. E aí, a vontade de morrer passa a ser substituída pela esperança. A vida volta a ganhar novas cores e o desejo de morrer passa. Às vezes a gente não consegue sozinho mesmo. Peça a ajuda de alguém da sua confiança, que lhe acompanha um serviço de saúde. Você merece o seu amor e o nosso. Sua vida importa sim.